Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, comigo aqui está tudo bem, graças a Deus, e se com você não tiver aí, não se preocupe, tudo vai dar certo, logo, logo, tudo estará bem, tá? Seja bem-vindo de volta aqui ao canal Poliartes Crochê, desejo vocês aí uma excelente semana, né, não sei exatamente o dia que esse vídeo vai estar saindo aí pra vocês, mas que vocês tenham aí um dia super mega abençoados, tá? Você que está chegando aqui pela primeira vez, está assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu, gente, eu convido vocês a estarem se inscrevendo aqui no canal, vamos fazer nossa família crescer aí, né? Compartilhe os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, da vida, Facebook, Instagram, dessa forma você vai estar me ajudando bastante, tá? Se você gosta aqui do canal e quer saber como ajudar o canal, gente, ajude aí com o compartilhamento, com a sua descrição, com o seu comentário, tá? Com o seu like, com o seu dislike, essa forma aí você ajuda muito no engajamento e no crescimento aqui do canal, não precisa ser membro, não precisa super chat, essas coisas assim, né? Somente a sua inscrição, o seu compartilhamento já vai estar me ajudando bastante e assistindo aí os vídeos e os comerciais também, tá bom? Dessa forma você, ó, positiva aqui o canal de uma forma que você não tem ideia do quão bom será pra mim, tá bom? Então, bora lá, gente, vocês me acompanharam aí nos vlogs de Rádio de uma Crocheteira e vocês viram a produção desse jogo de banheiro 3 peças, então eu tô vindo aqui nesse vídeo com ela pronta pra falar mais detalhes pra vocês, tá? É um jogo de banheiro que eu nunca fiz, retangular, já falo aí pra vocês, é um jogo 3 peças retangular, nunca fiz esse tipo de jogo de banheiro na minha pronta entrega, fiz umas adaptações aqui, utilizei um bico diferente, penso em trazer a videoaula pra vocês, penso, tá? Eu não sei se tem aí algum passo a passo, eu vou deixar como referência pra vocês a videoaula do bico, que eu vi lá no canal da Amanda Vieira, que ela fez em uma peça lá, retangular, não é igual a essa, mas se eu não, salvo e erro, foi uma peça retangular. E também eu vou deixar o passo a passo de um jogo de banheiro retangular da Gi, do crochê da Gi oficial, tá? Ela tem um passo a passo lá de um jogo de banheiro retangular, então se você não quer aguardar a videoaula, né, que eu não sei quando eu vou conseguir gravar pra vocês, aí vocês podem tá fazendo aí, vendo esse vlog, adaptando da forminha de vocês, vocês conseguem fazer com essas videoaulas que eu vou indicar pra vocês, tá? A única peça que eu tenho passo a passo aqui é do tapete retangular fácil, eu só mudei o bico e aí eu já vou explicar pra vocês aqui. Vou explicar as cores que eu trabalhei, gente, eu trabalhei com barbante ponta firme, parceira aqui do canal, eita, que eu quase derrubo vocês, que é barbante diretamente da fábrica, então eu pago num preço maravilhoso aqui pra mim, tá saindo, olha que eu sou da Bahia, né, o frete costuma ser um pouquinho mais alto aí pra quem é do Nordeste, e aí sai em média R$20,00 um quilo, mas o barbante, se eu não estou enganada, lá na fábrica tá R$18,50 o quilo, eles estão trabalhando com barbante mesclado, que são os barbantes de sobrinhas, ó, um quilo de barbante de sobrinha tá saindo a R$15,99, então super em conta, né, você vai pagar R$16,00 em um quilo de mesclinha, e esse mês de junho eles estão com a mega promoção, você comprando aí 30 quilos, você ganha 2 quilos gratuitamente de barbante de sobras, tá? Então, com 2 quilos de barbante você consegue lucrar bastante aí, né, principalmente quando é barbante de sobrinhas, então vale super a pena. Gente, a base desse tapete retangular é a base do tapete retangular fácil, que eu tenho um passo a passo aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? Eu só mudei, como eu falei, o bico de acabamento, porque lá na videoaula eu faço com o bico tombadinho, se você quiser fazer com o bico tombadinho, seguir a videoaula e fazer do jeito da videoaula, fica top também, tá? Fica mais simples, mais econômico. Eu trabalhei aqui com a cor cru, do barbante ponta firme em ordem número 6, a cor goiaba e a cor lilás, e eu achei que essa combinação ficou muito linda. Eu utilizei essas duas mesclas aqui no squarezinho, né, essa mescla aqui e a mescla do verde, pra fazer os três square, e ficou maravilhoso, porque eu acho que o goiaba com lilás super combinou aqui com a minha mescla, tá? Esse tapete ficou pra mim, no meu ponto, da forma que eu trabalhei aqui, um mega tapete, ficou medindo 72 cm por 50, então ficou um tapete retangular assim, maravilhoso. E como eu disse, esse bico de acabamento eu vi lá no canal da Amanda, e aí eu fiz uma adaptação aqui pra seguir os meus pontos, pra não embabadar e não ficar emborcando, e ficou perfeito. Já apliquei a minha etiqueta aqui, tá prontíssimo pra venda, deixa eu só pesar aqui, pra gente ter uma ideia de quanto que ficou pesando esse tapete retangular. Olha, ele ficou pesando 357 gramas, então, para o tamanho desse tapete, eu considero que ficou super econômico, tá? Gente, trabalhei aqui no encaixe do pé do vaso, eu confesso pra vocês que, de início, eu não gostei muito do pé do vaso, eu acredito que se eu for fazer a videoaula dele, vou fazer, se eu for não, quando eu for fazer, eu vou fazer algumas adaptações pra que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela fique maior. Eu achei que ela ficou um pouco desproporcional ao tamanho do corpo aqui. Então, ó, quando eu for gravar a videoaula, eu vou fazer ela mais ou menos aqui, então eu vou aumentar aqui, ó, aqui ficou com 4, 5 grupinhos, né? Eu vou aumentar aqui pra mais ou menos 7 ou 8 grupinhos, e ela vai vir mais ou menos até aqui, ó, pra mim poder ficar um encaixe. Ficou legal, gente, no vaso, esse encaixe, mas a minha visão, eu achei que ele deveria ser um pouco mais comprido em relação ao corpo que ficou aqui, o pé do vaso retangular. Mas olha que lindo que ficou, gente, esse pé do vaso. Ficou ou não ficou chique? Fala aí pra mim. Ele ficou medindo aqui, ó, 58 centímetros de comprimento por 49 de largura. Já coloquei minha etiqueta também, ó. Fiz a adaptação aqui pro bico bater certinho. E ficou dessa forma aqui o tapetinho pé do vaso com encaixe, ó. Super maravilhoso, né? Eu utilizei dois square. E eu gostei, gostei e não gostei. A única parte negativa que eu achei foi aqui, porque eu achava que deveria ficar um pouquinho maior aí pra ficar mais proporcional. Cadê minha balança? Deixa eu pesar aqui pra vocês. Ó, 269 gramas, tá? Ficou aqui o meu pé do vaso com encaixe. Agora, deixa eu pesar aqui a minha tampa do vaso. Gente, eu tô apaixonada por essa tampa do vaso. 258 gramas ficou a minha tampa do vaso. Olha que interessante. Eu acho que é porque eu nunca tinha feito retangular, né? Então, assim, eu achei muito bonito. Então, ficou aqui essa parte de baixo da tampa do vaso, né? Ela ficou retangular. E a parte aqui da frente, que é redondo, né? Ficou arredondada. Eu trabalhei aqui com cinco hélice e ficou perfeito. Esse jogo, gente, com certeza. Eu vou estar reproduzindo ele em outras cores, em outras combinações, porque eu vou ver primeiro como que vai ser lá na feira, né? Porque eu nunca levaria esse tipo de modelo pra lá. Mas eu espero que tenha uma boa aceitação, né? Porque como que você descobre isso, gente? Mesmo que a pessoa só tenha um jogo, então você vai falar assim, ah, vendeu e já foi bem aceito. Não, é conforme os clientes vão olhando. Porque às vezes o cliente não compra, mas ele olha e ele fala, nossa, é um jogo retangular, gostei, diferente e tal. Então, você percebe ali com o seu cliente que pode ser, sim, que tenha uma boa aceitação de acordo com o que o cliente fala com você referente às suas peças, tá? Então, eu vou estar trazendo quando eu tiver um tempinho maior. Vou estar reproduzindo novamente esse jogo. E eu pretendo também estar gravando pra você, gente. O canal Poliartes Crochê Passa a Passa, infelizmente, ele tá ficando sem videoaula lá, porque eu não tô conseguindo. Eu peço a vocês que, por favor, me compreendam. Tenham um pouquinho de compreensão comigo. Eu, infelizmente, não tô conseguindo gravar passo a passo pra lá. Eu tenho alguns passo a passos lá já feitos, tá? Eu tenho... Inclusive, eu vou ver se eu fico colocando aí nas descrições algumas videoaulas lá do canal Passo a Passo pra vocês estarem lá conhecer. Porque muitas meninas aqui não sabem que eu tô com um canal de passo a passo à parte, né? Separado aqui do canal Poliartes Crochê. Então, sempre que der, eu vou estar deixando algumas aulas que eu tenho lá aí na descrição pra vocês. E eu tenho, gente, muitas pecinhas pra gravar videoaula pra vocês. Eu tenho alguns projetos aí. Eu não tô conseguindo ter tempo, gente, pra conciliar tudo, né? Vocês me acompanham aqui. Tem gente que tá comigo aqui desde o início. Me acompanha lá no canal de vlogs. Então, vocês já sabem como que é a minha rotina aqui. Trabalhando com feira livre, produzindo salgados. Eu trabalho na feira de segunda a sábado. Eu fico lá presencialmente, né? Todos os dias. E isso demanda muito do meu tempo. Então, assim, eu tento fazer as coisas na medida do possível. Eu tento sempre estar dando o meu melhor. Mas nós somos seres humanos, né, gente? Nós não somos máquina. Então, quando você se dedica demais o seu tempo a uma determinada função, sempre vai ficar uma que não vai ter aquela atenção. Você não consegue dar aquela atenção merecida, né? É o que tá acontecendo com o canal de passo a passo. Eu não tô conseguindo conciliar. Mas eu tenho fé que eu vou dar um jeitinho, como eu sempre dei. E vai dar tudo certo no final. Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Porque tem, sim, várias aulas pra mim estar gravando pra vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo de banheiro. Eu estou apaixonada por ele. E o meu valor de venda, gente, vai ser como o valor de venda do outro jogo oval. Vai ser 100 reais mesmo. Três peças, tá? E 90 reais no dinheiro. Esse aqui eu não vou baixar pra 80, não. Vai ser 100 reais mesmo porque eu acho que vale super a pena. Ficou um jogo diferenciado, grande, no tamanho legal, tá bom? Então, beijos, meninas. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.